Olá amigos, mais uma invasão desta vez do familiar do Gul'dan do World of Warcraft. Nunca é demais dizer para irem a Pratalume, à parte da guerra do lado esquerdo, buscar o buff do dragão. Dentro da raid, portanto dentro de invasão, do lado esquerdo temos 3 NPCs que dão auras, portanto é ativar as auras. Atenção para ver se realmente ninguém desativou, que às vezes acontece. Comerem comida e buffs de poções para mandar este boss abaixo, que eu aconselho que os DPSs tenham mais do que 6 capas DPS. Portanto, existem duas novas mecânicas muito simples, o resto é muito dano e tudo muito a acontecer ao mesmo tempo. O grupo do lado esquerdo, o grupo 1, vai entrar primeiro no portal e o grupo 2 a seguir no segundo portal. Tancar sempre o boss virado de costas para a equipa, porque vai haver este cone, que é sempre redirecionado para o tanque que se está a tancar. Portanto, convém ser sempre de costas. Depois temos a cura do boss, que tem que ser interrompido. Eu aconselho sempre pelos tanques ou por alguém que tenha uma interrupção e que seja rápido, para não deixar o cast chegar ao fim, porque ele vai fazendo durante a luta várias vezes. Depois entramos então numa combinação de duas situações, é as 4 sombras e uma chuva, que está marcada com círculos pequenos no chão, desviar dos círculos e entrar no círculo verde das sombras. Aqui temos as ervinhas que temos que matar, juntamente com as raízes que prende um jogador. Tem que dispel, que é para não acontecer muito dano. Depois a nova sombra, que eu aconselho que o tanque que não está a tancar o boss, ir para cima dela, que é para absorver os nutrientes, que é para ele não crescer e dar cada vez mais dano. Eu aconselho que o tanque fique lá até pelo menos 50 stacks de desorientação, de desespero, porque não convém ser superior. Depois temos então o círculo portal no centro da luta e cá dentro do portal existe uma nova esfera, que é aquela mal que nós nascemos, está ali a esfera, que foi usada mal. Tem que ser usada por volta dos 5 a 6 stacks, que são aquele novo debuff que está ali, e começa a contar, 3, 4, azul, do lado direito ao pé do coração. Estão a ver aqueles stacks de debuff azul. Depois eu aconselho que este cone, que este inimigo, é completamente ao calho, pode ser no tanque, como pode ser no DPS, portanto não há forma de redirecionar isto. E depois uma pequena dança com esta chuva, que está marcada no chão, eu aconselho só esquerda, direita, acima, baixo, frente, trás, uma coisinha muito pequena, e aqui conseguimos matar mesmo em cima do tempo, são 40 segundos para matar este inimigo, foi mesmo, mesmo, mesmo em cima do tempo. E aqui estes novos inimigos, existem inimigos que vão diretos para o coração, para destruir o coração, vai aumentando as fases, vai levando mais tempo e vai acabar por nos matar, e outros que realmente o tanque consegue fazer agro, que é para não atacar os companheiros de equipa. Depois entramos então novamente na plataforma, onde existe esta zona marcada, porque ele vai rodando, onde está, vai marcando o cenário, em 4 vezes, cá está, o cenário todo marcado, e a sombra continua a absorver os nutrientes, o que acontece é que a sombra vai dar cada vez mais dano, no geral, em AOE. Bem, aqui temos que interromper, a mecânica repete-se, portanto, interromper a cura do boss, mandar abaixo mais rapidamente a sombra, o objetivo é que a sombra morra, porque a sombra acaba por dar muito dano, portanto, o objetivo é focar o dano na sombra, e nunca no boss, só depois é que atacamos o zelo. As mecânicas repetem-se mais uma vez, lá está, sempre sequencial, sempre da mesma forma, e a prioridade é matar sempre estas mudas de recuperação, porque estas ervinhas vão curar o nosso boss, e nós não queremos isso. Aqui estou a absorver então os nutrientes a 50 stacks, eu não aconselho aí muito mais do que 50, porque pode haver algum problema, e começamos a apanhar mais dano. Depois o portal outra vez abre novamente para o grupo 1 entrar, o grupo está dividido por 1 e 2, o grupo 1 entrou no primeiro portal, o grupo 2 entrou no segundo portal, e o grupo 1 entra novamente no terceiro portal, e a mecânica repete-se, desta vez ninguém usou o buff, usaram a 5 stacks, o que foi muito melhor, porque isto faz com que os jogadores que estão a curar tenham à vontade um descanso maior, porque o dano é menor. Portanto, aqui o dano foi um bocadinho maior, não foi tão em cima do 1, faltavam 6 segundos para detonar a equipa que está lá em cima, e os inimigos, os minions, voltam a aparecer, a mesma mecânica, fazer a OES, que é para mandar. Depois entramos então na segunda fase, mais coisa, menos coisa, depende do dano que a raid tiver. Existem estes dois inimigos, que é para ignorar completamente, não vale a pena estar a buscar, e a prioridade é sempre muda de recuperação, mais que são estas ervinhas, etc. Tancar o tanque, que está posicionado mais ou menos no centro, e este cone, desta vez, é um cone maior, mas sempre redirecionado para o tanque. Portanto, o tanque tem que tancar mais ou menos no centro, mas sempre a virar de costas para a raid. Aqui, mais uma vez, a interrupção da cura, e as mecânicas continuam, eu acho que a prioridade é mesmo matar aquele, aquelas raízes que dão vida, o resto é morto com a OES, para concentrar o maior dano no boss, porque o Berserk, portanto a fúria, continua a contar. Pois existe esta nova, é nova não, é novamente a bolha no centro, que é para nos enviarmos do ataque devastador dele, portanto a habilidade que mata instantaneamente, se estivés fora da bolha. Eu aqui estou a absorver os nutrientes da sombra, que é para não levar muito dano, para conseguirmos continuar a matar o boss, a focar o dano todo no boss, e nós aqui ignoramos um pouco, lá está, ignoramos um pouco as mecânicas, eu só fui ter com a sombra, só mesmo para puxar, provocá-lo, para cima de mim, para não atacar ninguém, depois eu aqui, mesmo em cima, lá consegui cancelar a cura, porque ninguém estava a cancelar, portanto, o que é que é de ter aqui? Estar no centro, na bolha, virar o boss de costas para a raid, matar os inimigos em AOE, mas focar o dano principalmente no boss, eu aqui estava um bocadinho fora da bolha, por isso morri, mas conseguimos derrubar, então, o primo, o irmão, não sei, do Gondal. Espero que este guia seja útil, que te ajude de alguma forma, deixe algum comentário se precisares de ajuda, e até um próximo. Tchau, tchau!